E o Ministério da Educação divulgou hoje o Censo da Educação Superior no Brasil. O número de novos alunos teve a primeira queda desde 2009. O mau resultado foi puxado pela redução de estudantes nas instituições privadas. Esse dado é referente ao ano passado e a tendência é que isso se repita em 2016. Um em cada quatro universitários que não tem o financiamento abandonou os estudos neste ano, principalmente desde que as novas vagas para o FIES foram suspensas pelo governo de Michel Temer. Igor estava cursando faculdade de análise de sistema, mas acabou desistindo do curso, depois de perceber uma falta de afinidade com as matérias e não conseguisse encaixar em nenhum programa do governo, como o FIES, fundo de financiamento estudantil. Isso aí foi feito para ajudar e agora com os cursos que teve, não tem como continuar estudando. Se você for tirar dinheiro do seu próprio bolso, aí fica difícil. Abandonar os estudos tem sido uma escolha frequente entre os jovens que não conseguiram financiamento estudantil. Uma pesquisa revela que o percentual de evasão entre os contemplados pelo programa é de aproximadamente 7% contra quase 30% entre os que não foram contemplados. O que significa que um em cada quatro universitários das instituições privadas que não possuem FIES, desistiu do curso superior. Os dados divulgados recentemente são do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, com base no Censo de 2014, do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Para o diretor desta faculdade de Birigui, o levantamento reflete a realidade da região. Nós percebemos que o aluno, enquanto ele aderia a um plano do governo, financiamento pelo governo, ele tinha uma, ocorreu uma evasão bem menor do que tem ocorrido agora. Ainda de acordo com a pesquisa, a evasão é maior nas licenciaturas e engenharias. E pode ser que a situação não melhore tão rapidamente para os aspirantes ao ensino superior. O governo Temer suspendeu novas vagas de programas como o ProUni e FIES. O problema, segundo o Ministério da Educação, é a taxa bancária anual paga às instituições para a administração do programa, atualmente em torno de um bilhão. A gente espera que com o aumento do número de FIES, com o governo injetando um pouco mais de atenção na educação, essa evasão ela venha a diminuir. Enquanto isso, Igor, que vimos no início da reportagem, mantém a esperança de concluir um curso superior. Estou estudando para o Enem, vou tentar para a Uni, FIES, vou tentar eu voltar a fazer faculdade.